Nesse vídeo vou apresentar minha nova formiga rainha, a formiga de fogo, mais conhecida como formiga lava-pé. Vou dar detalhes de como eu tô criando ela, como tô construindo a casa dela, e onde eu encontrei ela. Essa rainha não precisa de muito cuidado no início, já que ela vai sobreviver até dois meses sem sair para se alimentar. Sobrevivendo apenas com a reserva de gordura em seu corpo, a única coisa que não pode faltar é a água. Construção do Start. Start é onde vai iniciar a postura de ovos. Tenho essas duas opção de tubos de ensaio, eu prefiro esse pequeno pois ela não vai ficar perdida dentro do tubo. Então eu coloco um pouco de água, e com uma bolota de algodão eu tampo a saída da água, colocando até a água chegar no fim do algodão, e logicamente tampando a saída do tubo com algodão, ou com um plástico para que a formiga não tente sair. Com nossa rainha lá dentro agora é só esperar de dois a cinco dias para ela colocar seus primeiros ovos, e claro deixando ela no total escuro. Você pode dar um nome para essa formiga rainha, o comentário que mais tiver like nas primeiras 24 horas, esse será o nome dela. No terceiro dia ela já tinha alguns ovos, nem filmei muito ela pois elas realmente odeiam a luz e podem facilmente se estressar, isso é o que mais leva a colônia ao fim. Vamos seguir acompanhando ela. Capturei também outras formigas rainhas, se vocês quiserem posso fazer isso também com as novas espécies. Tenho algumas opções de formigueiro prontos, mas não sei se vai ser suficiente para elas, já que a colônia pode chegar a milhares de operárias em poucos meses. Encontrei essa rainha depois de um dia de chuva, o dia não estava tão quente, e também não foi uma chuva tão volumosa, mas foi o suficiente para incentivá-la a sair e construir sua própria colônia. Foi a primeira revoada do ano, e esse ano promete ter muitas revoada, já que foi um ano bem anormal aos outros, com chuvas acima da média e um inverno bem quente, o que pode deixar as colônia mais forte, já que elas vão ter alimento a maior parte do ano. Uma enquete feita aqui no canal também reflete esses resultados. O vídeo chega ao fim, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON